Olá, galera! Excelente dia para vocês. Eu sou o professor de língua portuguesa David Xavier e é com muito prazer que eu os convido a assistir nessa aula agora, super ao vivo, de redação, falando de quê? De provas discursivas, com foco no SESP, FCC. Para todos vocês que vão fazer provas aí, em geral, são provas com nível bem superior. Às vezes a pessoa vai prestar um concurso aí para consultor do Senado, consultor da Câmara, consultor disso daqui, prova da Polícia Federal, as provas em geral que tem cobrado a redação, em especial falando isso das principais bancas de concurso, elas têm fugido do paradigma, fugir daquela coisa bem tradicional que algumas pessoas até hoje continuam explicando, que na verdade não é o que cobra. Ah, tem que fazer introdução, desenvolvimento, conclusão, porque tem que ser dessa forma. Seguindo uma linha, uma série de regras que, na grande verdade, hoje é uma coisa bem desnecessária. E aí, hoje eu vou fazer com esse lançamento, estou lançando esse curso de provas discursivas, de redação dissertativa, e vocês vão ter acesso aí a uma hora de aula gratuitamente. É claro, evidente que isso não é uma filantropia, é um curso que a gente vai fazer, que vai ter uma média de 4 a 5 horas, mais ou menos, entre 4 e 5 horas, é a média que vai ter esse curso, para explicar todas as dicas, como é que vocês vão fazer, como é que se criam os parágrafos, como é que a gente tem que se comportar com esse tipo de redação que é específica, falando de temas específicos. O material que vocês têm em mãos, ele é um material que tem exemplos de correção do SESP. Por que eu coloquei esse material? Peguei redações que foram redações excelentes, com avaliação máxima, e a partir dessas avaliações máximas, eu vou explicar para vocês que alguns mitos têm que ser retebrados, porque, às vezes, o professor de português, ele quer puxar a importância dessa matéria para ele, e que, na grande verdade, o professor de português, ele não passa de um coadjuvante. Essa é a grande verdade. Para vocês fazerem esse tipo de redação, eu, como professor de língua portuguesa, sou um mero coadjuvante. Por quê? O que vocês vão ver que tem um peso enorme é só a parte de conteúdo. A parte gramatical é uma parte praticamente sem nenhum valor. Não vou dizer nenhum, 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 mas que não representa praticamente nada. E aí, aproveitando, já para te avisar, vocês podem adquirir aí pelo site que vocês estão assistindo a aula esse curso completo com 50% de desconto só durante a aula, só nesse dia de hoje, com 50% de desconto usando o cupom Sábado50. Vou começar a aula, espero que vocês gostem bastante. Vai ser uma horinha de aula, e depois vocês, que quiserem, vocês vão adquirir esse curso, e aí esse curso será gravado e exprimilizado até o prazo que já está determinado aí no site. É um grande prazer, sejam bem-vindos, convidem seus amigos, vamos arrebentar. Vamos começar? Bom, inicialmente, qual o primeiro ponto que a gente tem que bater aqui? O que é dissertar? Quando a gente pergunta isso para o aluno, o que é uma dissertação? Muita gente traz a ideia na cabeça de que é dissertação... O que é dissertar? Dissertar é você defender um ponto de vista. Dissertar é você defender um ponto de vista a fim de convencer o leitor de aceitar a sua tese por meio de argumentos? Não. Nada disso. Gente, olha só, eu preciso fazer uma outra entrada aqui. Edição, não precisa depois fazer mais nada. Eu só vou voltar aqui para o 1, para eu poder apresentar o curso. Porque depois, quando ele foi editado, vocês, alunos, vão querer ver a coisa bem bonitinha. Então, permaneçam aí. Vamos lá. Só voltar aqui rapidinho. A edição não mexeu em nada. Vamos começar. Beleza? Vou fazer uma entrada aqui de um curso. Depois que a aula passar, ela vai ser editada e vai passar a partir daqui. Vamos lá. Olá, amigos. Sejam bem-vindos. Vocês estão com o professor David Xavier no curso de redação de produção de textos. Para a gente trabalhar a redação específica, a redação que cai com temas específicos. Explicando a vocês, vocês vão aprender nesse curso, como montar os parágrafos, qual será a necessidade, quando haverá necessidade de se fazer uma introdução, que às vezes essa necessidade nem aparecerá. A importância do português, que é mínima. Vocês vão aprender todos os caminhos para que seja, sem dúvida nenhuma, quebrado aí esse grande desafio, que é produzir um texto na hora de você fazer os concursos. Totalmente voltado para concurso público e eu espero que vocês gostem muito. Vamos lá. Bom, primeira coisa que a gente comenta aqui. O que é dissertar? Dissertar, na hora que a gente fala em dissertar, muitos alunos vêm com uma ideia na cabeça de que dissertar é você defender um ponto de vista. E que, na verdade, não tem absolutamente nada a ver. Dissertar não é isso. Dissertar é você falar sobre um assunto. Todas as vezes, quando você pensa em dissertar, você tem que pensar nisso. Você vai comentar, você vai falar sobre algo, você vai expor alguma ideia. Agora, dentro da dissertação, você tem uma subdivisão. A dissertação que é chamada de argumentativa. E aí sim, essa dissertação, quando chamada de argumentativa, é aquele modelo em que você que escreverá a redação, irá fazer o quê? Defender um ponto de vista, usar argumentos para poder defender a sua tese. Só que essa dissertação, a chamada argumentativa, ela não é a redação que tem tirado o sono dos alunos. Por quê? Porque hoje, em concurso, todo tipo de dissertação que as bancas vêm cobrando é a dissertação chamada de expositiva. E na dissertação expositiva, você tem um modelo bem diferente do que é o tradicional. Por quê? Primeiro que a preocupação que você tem com a dissertação argumentativa, que é você se posicionar, que é você falar, você usar um ponto de vista, você defender um ponto de vista, usar argumentos para aquilo, essa preocupação é uma preocupação que não tem nada a ver com a expositiva. A dissertação expositiva, quando você for construir um texto, redação expositiva, vocês verão isso no próprio edital, que vai aparecer lá, dizendo como que vai ser feita a redação, que a redação vai abordar um tema específico, um conteúdo específico do seu edital. E na hora que você construir essa redação expositiva, você não tem nenhuma liberdade de se posicionar. Porque, em regra, o que você vai fazer? Você vai responder perguntas que serão feitas sempre com base em uma lei específica. Basicamente, quando você trabalhar com a dissertação expositiva, o que você vai fazer? Você vai falar, 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 sem que você se posicione. Então, o ponto marcante que diferencia a argumentativa da expositiva é esse. Na argumentativa existe posicionamento, e na redação expositiva não existe posicionamento. Você vai defender nada. Você vai expor uma ideia embasada em algum tipo de lei. E aí a gente vai aprender a fazer isso passo a passo nesse curso de redação. Vamos dar uma olhadinha aqui na teoria? Vamos lá. Acertar é o mesmo que desenvolver ou explicar um assunto, discorrer sobre ele. No texto dissertativo, o autor mostrará sua capacidade de criar, organizar ideias sobre um determinado tema e dispô-las ordenadamente de modo a fazer sentido. É importante dizer que, dependendo do propósito, a dissertação tem caráter expositivo ou caráter argumentativo. Vejamos as duas posturas. Vamos lá. Na dissertação argumentativa, haverá uma tese a ser defendida por meio de argumentos. É aqui o momento em que existe o posicionamento do autor. Nesse tipo de dissertação, é obrigatório ter a seguinte estrutura. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Esse ponto é o primeiro ponto super importante. Olha pra cá. Uma diferença muito marcante da dissertação argumentativa para a dissertação expositiva é que toda vez que você fizer uma dissertação argumentativa, que é essa daqui, você é obrigado a estruturar o seu texto em cima de quê? De uma estrutura básica de introdução, os desenvolvimentos e a conclusão. Então, pra esse tipo de redação, você tem que fazer um outro curso. Porque esse curso daqui é pra gente trabalhar somente a discursiva pra falar de dissertação expositiva. Dentro da dissertação expositiva, apresenta como principal característica a exposição de ideias, de aspectos. E aí, nesse ponto aqui, você vai perguntar o seguinte, David, em relação à estrutura, eu devo colocar introdução, desenvolvimento e conclusão? Aí você bate no primeiro ponto. O que vai acontecer? Vocês viram no curso que eu vou trabalhar com diversos exemplos de redação expositiva e que, em alguns casos, quando você fizer a dissertação expositiva, será necessário que você coloque a estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão. E que, em outra parte, vocês não vão ter nenhuma necessidade de fazer a introdução e conclusão. Quando que isso acontece? Só pra gente resumir. Na hora que você tiver uma dissertação em que a banca coloque um texto motivador, o que é um texto motivador? Ele trabalha com uma situação hipotética e lá embaixo ele vai dizer, considerando que o texto tem caráter motivador, blá, 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 disserte acerca dos seguintes aspectos, dos pontos. Aí ele começa a te fazer diversas perguntas. Vocês perceberão que, nesse ponto, em diversas redações, a introdução vai ser uma coisa completamente desnecessária. E aí, por esse motivo que eu não coloquei aqui, que a estrutura de uma redação expositiva necessariamente tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. É claro que cabe, obviamente cabe, a introdução e a conclusão em diversas dissertações expositivas. Mas o que é a grande verdade é que não é pra você ficar preso nisso. E aí a gente começa a quebrar alguns mitos. Quais são os mitos? Por exemplo, o aluno, toda vez que ele pensa em fazer dissertação, o primeiro bloqueio que o aluno tem é fazer o seguinte, pô, como é que eu começo a minha redação? Como é que eu começo a minha introdução? Se nesse tipo de redação, o examinador está fazendo só perguntas para eu responder. E aí você criou tanto essa ideia de achar que tem que ter a introdução, que você fica preso a uma coisa que, na verdade, não vai ter a menor necessidade. E uma coisa que, com certeza, não vai ter nenhum tipo de avaliação. Você fazer uma introdução quando na redação você não tiver nenhuma necessidade. Agora, se o outro tipo de dissertação, mesmo ela sendo expositiva, o examinador não colocar um texto motivador, aí sim, quando não houver um texto motivador, aí haverá necessidade, sim, de você fazer uma introdução. Que eu vou explicar para vocês como é que vocês têm que trabalhar. fazendo frase declaratória, depois você usando os argumentos. Como é que eu faço para tirar a ideia da cabeça e jogar no papel? Tudo isso eu vou começar. Eu vou fazer com vocês. Mas, inicialmente, eu queria trazer para vocês o modelo de correção de uma das principais bancas do Brasil, que é o SESP-NB. Só para que vocês consigam avaliar comigo alguns pontos, para a gente já começar a quebrar alguns mitos. e, sem dúvida, vai ser a coisa mais importante para você entender esse início e para a gente começar a bater esse papo sobre redação e você perder esse medo. Que, sem dúvida nenhuma, a galera tem um medo enorme. Eu acho que é o assunto mais temido pelo concurseiro. É o assunto de produção de texto. Vamos lá. Bom, eu peguei uma redação e eu coloquei para vocês aqui uma redação de um amigo chamado Valber Castro, que é um concurseiro muito famoso lá em Brasília. É um cara que tem, pô, mais de 20 aprovações. Se vocês colocarem o nome dele aí na internet, vocês vão ver que o cara tem aprovação em tudo. Ele trabalha com... Ele é muito especialista em concurso. E aí, eu peguei alguns modelos de redação dele, claro, com a autorização do professor. Valber, manda para mim alguns modelos de redação. Modelos que você tenha tirado nota máxima, outros modelos que você não tenha tirado nota máxima, para eu poder mostrar para o aluno como é que os mitos vão ser quebrados. Por quê? Você, na hora que pensar em fazer a sua redação, observem só uma coisa. Preste atenção. Quando você fala na estrutura, o que é chamado aqui, a gente falaria de aspectos macroestruturais. A primeira situação, que é a apresentação, ele vai cobrar o quê? Legibilidade, respeito às margens, indicação de parágrafo e estrutura textual. Aqui, o valor era de zero a quatro pontos. E aí, o Valber tirou a nota máxima. Depois, vem a parte que é o que realmente interessa, que é a parte de conteúdo. repare na parte de conteúdo que ele colocou o examinador. Isso aqui é o espelho de redação, o espelho de correção que o SESP fez para essa prova que a gente está corrigindo agora. De zero a vinte e cinco, o Valber tirou a nota máxima. De zero a vinte e cinco e meio, ele tirou a nota máxima. E no outro, de zero a vinte e cinco e meio, ele tirou a nota máxima. O que eu queria que vocês percebessem inicialmente? que só a parte de conteúdo ela valia quanto? Você tem aqui setenta e seis pontos destinados à parte de conteúdo. E a parte macroestrutural ela vale quatro pontos. Gente, e se você parar e pensar, você já vai chegar a que conclusão? Poxa, a redação ela vale oitenta pontos, essa redação, e setenta e seis pontos é destinado ao conteúdo. Então, pare e pensa comigo. A importância do português ela é praticamente zero. Por que que a importância do português é praticamente zero? Porque, poxa, se você faz uma redação que ela é de zero a oitenta pontos, ela tem setenta e seis pontos para falar de conteúdo, quatro pontos para trabalhar com os aspectos macroestruturais, poxa, é lógico que o problema é o conteúdo. E aí, trazendo alguns dados para vocês que são dados assim muito importantes e coisas que são bacanas para vocês começarem a avaliar, reparem só uma coisa, galera, preste atenção. ele tirou a nota máxima no aspecto macroestrutural. Ele tirou a nota máxima no primeiro conteúdo que foi o quê? Exemplos de políticas públicas para reduzir a violência e segurança. Nota máxima. Depois, o segundo tópico que o cara pediu para desenvolver foi essa. Reduzir ou não a maioridade penal. Ele foi lá e tirou a nota máxima. Setenta e seis. Perdão, Sistema Prisional Brasileiro Residente Criminal seria o terceiro ponto e esse terceiro ponto ele também tirou a nota máxima. Então, reparem o seguinte, poxa, ele somou os oitenta pontos. Por quê? Porque ele tirou a nota máxima em todos os quesitos. No aspecto macroestrutural que está aqui, os quesitos avaliativos no aspecto macroestrutural. Ele colocou tudinho. Só que quando você for pegar a redação dele, eu queria que vocês olhassem, lá embaixo, ele coloca a nota final do Valber Castro. Qual foi a nota final? Setenta e nove ponto seis. Aí você vai falar o seguinte, pô, mas como é que pode, se ele acertou tudo, tirou a nota máxima em tudo, como é que pode o cara tirar uma média de setenta e nove ponto sessenta? O que aconteceu? É porque a gramática mesmo, ela só é avaliada depois de somado todos esses pontos aqui. Olha que coisa interessante. quando você chegar aqui na parte de gramática, olhem para cá, ele vai fazer essa avaliação. Ortografia, morfocintase, propriedade de vocabular. E aqui são as linhas que vocês vão ter que preencher. a linha um, o Valber não cometeu nenhum erro. Aí na linha dois, ele cometeu um erro de morfocintase. Um erro que pode ser voltado para pontuação, regência, concordância, aí foi embora. Quando chegou na linha treze, ele cometeu mais um erro. O erro que ele cometeu foi um erro de ortografia. Depois ele cometeu um outro erro na linha dezenove, de morfocintase. Na linha vinte e dois, cometeu um outro erro de ortografia. E na linha trinta, ele cometeu dois erros. Um de ortografia e um de morfocintase. Agora, o detalhe realmente importante é você perceber o seguinte. Ele somou os oitenta pontos e a partir daqui que será descontado o erro. Os erros serão descontados depois de ele ter somado toda a nota relacionada à parte macroestrutural, que envolve tanto a legibilidade, o respeito às margens, indicação de parágrafos, a parte de conteúdo, que foi a nota máxima, só que ele cometeu um, dois, três, quatro, seis erros gramaticais. Agora, olha só que coisa irrelevante. Os seis erros gramaticais que ele cometeu fizeram com que ele perdesse quatro décimos. ou seja, pergunto a vocês, se você for fazer um curso de redação e o professor for te dar uma aula de fazer um curso de redação com oito horas de aula, o que ele vai fazer? Ele vai querer te dar dicas de pontuação, dicas de concordância, dicas de uma porrada de coisa e que, na verdade, no final das contas, vocês viram seis erros fez com que o cara perdesse quatro décimos. O que você pode concluir a partir daí? Que não vale nenhum décimo o erro gramatical. Porque se ele teve seis erros e perdeu quatro décimos, você tem uma média aí de quê? De um, perdão, de zero vírgula alguma coisa ponto de décimos, que não chega nem um. Poxa, será que o português realmente é o problema da redação expositiva? É óbvio que não. Não tem absolutamente nada a ver. Vou apontar para vocês esses erros. Mas eu queria trazer aqui algumas informações que são importantes, que é o seguinte, galera, é muito comum o aluno, quando vai fazer a redação, quando ele olhar o edital dele, a primeira coisa que você tem que ler, quando o cara for te dar a redação, ele vai ter que te dizer quantos pontos valerá a redação. E quando você for pegar uma redação que tem uma avaliação de oito pontos, oitenta pontos no caso, é comum demais que vocês tenham o quê? Três coisas para vocês fazerem o desenvolvimento. Agora, também é comum você encontrar redações, por exemplo, do SESP, que eles coloquem aqui que a redação venha a valer quarenta pontos. E quando a redação valer quarenta pontos, o que é comum? é que você tenha somente duas coisas para vocês desenvolverem. Então, muito cuidado com isso, muito cuidado mesmo. Se você encontra uma redação que tem avaliação de oitenta pontos, em regra, ele vai colocar para vocês, claro que é o que acontece na maioria das vezes, estou te falando isso por experiência, por quê? É o que eu faço na minha vida. Foi pegar uma redação que tem avaliação de oitenta pontos, quando você pega uma redação que tem avaliação de oitenta pontos, em geral, eles vão colocar para vocês trabalharem com três conteúdos, que são esses conteúdos daqui, fazendo com que a parte macroestrutural ela tenha uma avaliação de quatro pontos, no máximo. E quando ele vai trabalhar com uma redação que tem avaliação de quarenta pontos, o que é normal? Você pode colocar aí. Em geral, quando a redação vale quarenta pontos, eles colocam dois conteúdos que devem ser desenvolvidos. E aí, dois pontos para poder fazer avaliação macroestrutural e trinta e oito pontos dividido por dois, que nós teríamos aqui dezessete, dezoito, dezenove, dezenove pontos para cada um dos conteúdos. Então, você teria mais ou menos essa divisão. Se a redação for valer quarenta pontos, vocês vão ter dois de macroestrutural, dezenove pontos para um dos conteúdos que você vai ter que desenvolver e mais dezenove pontos para um outro conteúdo que você terá que desenvolver. pode acontecer de uma redação que vale quarenta pontos ele colocar três conteúdos. Claro que isso pode acontecer, mas não é o que de regra, o que em regra acontece. Para ele colocar três coisas para vocês desenvolverem, o que ele vai fazer? Ele vai colocar uma redação que tenha avaliação de oitenta pontos. Então, essa informação é uma informação muito importante porque quando você for olhar no edital, você já vai ter mais ou menos a noção de como a sua redação será feita. se você vai ter que fazer uma redação para desenvolver duas coisas, se você vai ter que fazer uma redação para poder desenvolver três conteúdos. Beleza. Dentro disso, eu queria trazer um dado também que é muito importante para vocês terem noção. Houve um último concurso que teve em Brasília do Tribunal de Justiça. ele colocou oitenta pontos. A redação valia oitenta pontos e foram três conteúdos para serem desenvolvidos. Cinquenta e cinco por cento dos candidatos não obtiveram nem a média da redação. Por que que nem cinquenta e cinco por cento não obtiveram a média? Porque foi assim, há mais ou menos uns três anos, eu diria assim, três, quatro anos, ainda se cobrava muito o tipo de redação chamado de argumentativo. E aí o que acontece? Quando a redação ela era feita da maneira argumentativa, você criava muitos mitos para os alunos. E os alunos ficavam muito presos à ideia de que tem que construir um parágrafo daquela forma que você tem que colocar sempre a introdução, tem que fazer sempre a conclusão, que você tem que mencionar os desenvolvimentos lá na introdução. E aí você criava uma série de regras e acabava que o aluno não ficava à vontade. E aí na hora que ele vai desenvolver, aparece um tema específico, ele não sabe como deve se comportar. E aí criava outro mito. Qual era o outro mito? Isso é um mito muito falado. Se você vai fazer uma redação que tenha 30 linhas e você vai colocar em média tem que ter três desenvolvimentos, a conclusão e a introdução, então você tem uma média de cinco parágrafos. Automaticamente o que é ideal é que não haja uma disparidade no tamanho dos parágrafos. Não pode haver uma discrepância. Então você tem que fazer cada parágrafo em média com seis linhas, porque serão cinco parágrafos. Então cinco parágrafos, cada um com seis linhas, vocês vão ter as 30 linhas. O que vocês vão perceber é que na verdade isso não passa de um mito. Ah, na hora que eu tiver que escrever, é importante que eu use as conjunções para eu poder fazer com que um parágrafo seja conectado no outro. Poxa, mas como é que eu vou fazer isso se eu vou abordar três conteúdos que são completamente diferentes? O que esse conteúdo que está aqui tem a ver com esse conteúdo? Nada. Então quando você pensa assim, vou iniciar um parágrafo com... Além disso, é importante mencionar. Quando você pensa em falar isso, além disso, outro fator importante, quando você está fazendo isso, você está querendo criar um cadeado entre os parágrafos. Mais uma vez, quando a redação for uma redação argumentativa, você até pode pensar nisso. Mas na redação expositiva, isso não tem absolutamente nada a ver. Por quê? A redação expositiva, você vai se limitar a responder perguntas. Perguntas que são completamente independentes. Então, um erro gravíssimo é o aluno querer começar o conteúdo que vai ser desenvolvido usando palavras que venham remeter ao parágrafo anterior. Além disso, outro fator importante, pode desconsiderar. Isso não é uma coisa importante de forma alguma. Segundo, provavelmente, vocês já devem ter ouvido falar que se a redação for até 30 linhas, você deve, se você preencher 25 linhas, 26 linhas, isso aí já é suficiente, isso aí já é bacana, já está ótimo você fazer isso. E eu vou te dizer, você não vai fazer isso. Por que você não vai fazer isso? Anota o que eu estou te falando. Pode notar a observação aí, coloca aí, por favor. Deixa eu te explicar e aí eu dou a observação. Vamos supor que você fizesse o seguinte, olha só. Você tivesse uma redação que teria que ser feita até 30 linhas. Beleza? E você preenchesse todas as linhas. o candidato 2, ele foi lá e preencheu 25 linhas. O que que você já pode pressupor? Que, obviamente, que a pessoa que preencheu com 30 linhas, ela, sem dúvida alguma, ela correu mais risco de cometer erros gramaticais do que a que preencheu com 25 linhas. Concorda comigo? Sim. Aí o que que vai acontecer? Como vocês viram no exemplo que eu acabei de dar, o Valber, ele preencheu as 30 linhas, vocês vão observar isso daí que está logo, está logo ali embaixo, eu já vou te mostrar rapidinho. Ele preencheu as 30 linhas, ele cometeu 6 erros e ele teve descontado somente o que? 4 décimos. Agora, se você preenchesse 25 linhas, cada erro que você cometesse, ele teria o peso 5. Isso é importante demais para você fazer a redação. Preste atenção. Esse cara cometeu um erro de pontuação e esse cara cometeu um erro de pontuação. Esse erro do cara daqui, ele vai ter um peso 1, que não vai valer nem um décimo. Esse cara que está aqui, que cometeu um erro de pontuação, ele fez com 25 linhas. O que a banca vai fazer? Ela vai multiplicar o peso desse erro pelo número de linhas que faltam. Ou seja, se essa pontuação aqui tivesse peso 1, o Valber perderia um décimo, se tivesse peso 1, que não tem, e esse cara perderia 5 décimos. Olha só que coisa absurda. E aí você tem que entender que, cara, você tem que fazer tudo, tem que fazer de tudo para que você consiga preencher o número total de linhas. Por quê? Quando você preenche o número total de linhas, os erros gramaticais, eles praticamente não têm peso algum. E quando você preenche o menor número de linhas, cada erro que você cometer, ele vai ser multiplicado, ele vai ter o seu peso multiplicado pelo número de linhas que faltam para você preencher o 30. Por quê? O examinador vê isso como o quê? O candidato não querer correr risco de cometer erros gramaticais. Então, se ele cometer um erro de concordância, vai ter peso 5. Se ele cometer um erro de pontuação, vai ter peso 5. David, e se ele preencheu 28 linhas? Uma vírgula que está aqui? ela vai ter o peso 2. Por quê? É multiplicado sempre pelo número de linhas que faltam para chegar ao número máximo de linhas. Então, observem, esse cara cometeu um erro, preencheu 30. Esse cara teve um erro de pontuação é multiplicado é multiplicado por 5. E esse erro de pontuação é multiplicado por 1. Se ele cometer mais um erro de pontuação, quem é que está na frente? É ele. Se ele cometer mais um erro de pontuação, quem é que está na frente? É ele. Se ele cometer mais um erro de pontuação, ele ainda está na frente. Se ele cometer 5 erros de pontuação, é a mesma coisa do que isso daqui. Por quê? Como ele preencheu com um número menor de linhas, vai ser contado sempre, multiplicado, sempre pelo número de linhas que faltam. E aí começa. Se esse cara cometeu um erro de concordância, se esse cara cometeu um erro de crase, um erro de regência, imagine cada erro gramatical, ele ter um peso multiplicado por 5, um peso multiplicado por 3. E é somente aí que a parte gramatical vai fazer diferença. A parte gramatical, gente, ela só vai fazer diferença para aqueles alunos que não preencherem o número total de linhas. Por quê? Se você preencher o número total de linhas, os erros gramaticais passam a ser uma coisa completamente irrelevante. Vocês vão perceber que, além disso, além de ter um peso completamente irrelevante, como a correção da prova discursiva, a prova discursiva, no modelo que eu estou explicando, que é a dissertação expositiva, ela nem é feita, em geral, por um professor de português. Quem faz a correção da prova discursiva, a prova dissertativa expositiva, é o conteudista. São dois conteudistas que vão fazer a avaliação da tua prova. Eu vou te provar isso. Facilmente vocês vão entender e vão concordar. Entender o porquê. Primeiro, o que vale mais ponto quando você faz uma redação expositiva? É a parte do conteúdo. Certo ou errado? A parte gramatical, ela não tem peso praticamente nenhum. Como a parte de conteúdo é a parte que tem um peso infinitamente maior, a parte de português é uma parte completamente irrelevante, Essa correção, ela é feita por quem tem o poder de avaliar o conteúdo. David, eu posso fazer uma pergunta? Pode. Mas não é ideal que seja um professor de português e um professor conteudista? Não, mas não é assim que é feito. Mesmo que assim seria o ideal, não é feito. Sabe por que não é feito? Por quê? Se os erros de português aparecerem, vão ser descontados um mínimo de pontos. Agora, quando você pega os dois conteudistas, o que vocês vão ter que saber? Toda vez que a redação for corrigida, ela vai ser corrigida por dois conteudistas que são obrigados a darem notas fechadas. Quando eu falo notas fechadas, o que você tem que entender como nota fechada? 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5. E aí, os dois conteudistas vão dar nota e será feita uma média aritmética. Como é que você faz essa média aritmética? Você soma a nota dos dois conteudistas e divide por dois. E como é que eu tenho a certeza disso? Porque toda redação, quando ela for avaliada, ou vocês vão encontrar com a nota fechada, ou vocês vão encontrar a redação assim, por exemplo. Um conteudista foi lá e deu 5, num conteúdo que valia 6, por exemplo. O outro conteudista foi lá e deu a média 5,50. Você vai multiplicar isso daqui, você vai somar isso daqui, e quando você dividir por dois, você vai ter uma média de 5,25. Não existe, não existe nenhuma prova de dissertação expositiva que tenha uma correção que a média não seja final 0 ou final 5. Pode ter certeza disso. Ou vocês vão ter uma nota fechada. O que seria uma nota fechada? Por exemplo, um cara deu 5, outro cara deu 6. A média 5,5. Um cara deu 5, outro cara deu 5. A média é 5. Quando um dá 5 e o outro dá 5,5, você somar os dois, você vai ter uma média de 5,25. Então entenda, como é que eu posso chegar à média de 5,25? Somente quando dois conteudistas avaliam a redação. E é somente assim que a redação é avaliada. OBS, nota aí por favor. Pode colocar aí, vamos lá. É necessário preencher, coloca aí, é necessário preencher o número total de linhas, vírgula. Pois cada erro cometido, pois cada erro cometido, numa redação, terá o peso multiplicado, terá o peso multiplicado, pelo número de linhas restantes daquilo que o examinador deu como número máximo de linhas. Gente bonita, olha só, o que eu quero te dizer com isso? Que eu já te expliquei. Toda vez que você for fazer a redação, o cara colocou lá, total, número máximo de linha, 30, vai até o final, preenche com 30. O cara depois falou assim, número total de linhas, 40, preenche até 40. Por quê? Se você preencher com um número menor do que é o total, você tem que ter a certeza de que você não vai ter nenhum erro gramatical. Porque se você não tiver nenhum erro gramatical, 0 multiplicado pelo número que falta, 0. Agora, se você tiver um erro, ele vai ser multiplicado pelo número total de linhas que vão faltar. Preencha o número total de linhas. Ponto. Uma pergunta que os alunos me fazem, porque também é um outro mito que se quebra. David, eu sempre ouvi falar que todas as vezes quando eu for criar um parágrafo, eu preciso criar um parágrafo sempre com um número aproximado de linhas, de um parágrafo para o outro. Esteticamente, isso é uma coisa que até é bonita. Porém, não faz a menor diferença, eu vou repetir, não faz a menor diferença no critério de avaliação. E como é que eu vou te dar certeza disso? Vamos pegar essa redação do Valber. Olha aí, que está aí no verso do seu material. Observe o seguinte. Essa redação, ela avalia, ela tinha, perdão, 30 linhas. Na introdução, reparem vocês, que ele vai da primeira linha até a sétima linha. Então, ele fez uma introdução com sete linhas. Na hora que ele fez o primeiro desenvolvimento, ele colocou o primeiro desenvolvimento com também sete linhas, porque foi de oito a quatorze. Depois, ele fez um próximo desenvolvimento. E aí, ele usou sete linhas, porque ele foi de quinze a vinte e um. Na hora que ele fez o outro desenvolvimento, que seria o terceiro, falando sobre o terceiro conteúdo, ele colocou seis linhas, porque foi da vinte e dois a vinte e sete. Então, repetindo. Primeiro parágrafo, sete linhas. Segundo parágrafo, sete linhas. Terceiro parágrafo, sete linhas. Quarto parágrafo, seis linhas. E na hora que ele fez a conclusão, houve uma discrepância absurda entre o número de linhas do parágrafo. Por quê? Porque na conclusão, ele colocou somente três linhas. E aí, o que que acontece? Quando o aluno vai fazer a redação, ele fica tão neurótico com isso, que ele acaba querendo diminuir um pouquinho a parte de conteúdo e para poder... Você não tem que se preocupar com isso. Você não tem que chegar à sua prova e você ficar com um monte de coisa na cabeça, um monte de mito na cabeça, que na verdade não faz a menor diferença. Como é que eu vou te provar isso? Poxa, ele colocou lá os parágrafos 7, 7, 7, 6 e a conclusão ele fez com três linhas. Vamos ver quantos pontos ele perdeu com isso. Vamos lá. Vejam aí quantos pontos ele perdeu. Poxa, 0 a 4, 4. De 0 a 25, 25. De 0 a 25,5, 25 e meio. De 0 a 25,5, 25 e meio. Ou seja, ele ganhou o número máximo. Ele ganhou a nota máxima em todos os quesitos. Significa o quê? Significa que não faz a menor diferença e isso é mais um mito que é quebrado. Pode ter certeza. Se vocês forem falar isso com qualquer professor de português, o que professor de português vai falar? Porra, esse professor David é maluco. Dizendo que não pode, perdão, que não faz a menor diferença ter discrepância entre os parágrafos. Diz assim, eu não estou te afirmando isso porque eu quero. Estou te falando isso porque a banca faz assim. E aí o que acontece? Quando o professor de português quer dar uma aula de redação, ele quer mostrar tanta coisa, ele quer enfeitar tanto, para poder tentar mostrar para o aluno que ele não é uma coisa completamente insignificante, porque essa é a grande verdade. As regras gramaticais, elas são completamente irrelevantes na avaliação final de uma prova discursiva, que ele tenta criar uma porrada de mitos. Outro mito que é criado. Na hora que você vai preencher a linha, David, eu não posso colocar na linha só uma palavra. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. Aqui, dá uma olhadinha na linha 14 aí, da folha de redação de vocês. Reparem. Na linha 14, ele colocou só de trabalho. Quando chegou na linha 21, ele também colocou só um pedacinho da palavra. Aí o que o aluno vai com a coisa na cabeça? Ele vai com a coisa na cabeça o seguinte, não, se não preencher o número total de linha, se não preencher a linha pelo menos até a metade ou mais da metade, aquilo não será contado como linha. Isso é mais um mito, isso é uma mentira. Sabe por que é uma mentira? Volta aqui e vamos dar uma olhada. Número total de linhas efetivamente escritas, ele colocou quantas? Mais 30. Ou seja, como ele disse que o número total de linhas que o Valber preencheu contabilizam 30 linhas, então significa que é mais um mito que é quebrado. Se você colocar uma letra, uma palavra, um pedaço da palavra naquela linha, é lógico que aquilo vai ser contado como linha efetivamente utilizada. Mais um mito. Beleza? Então, vamos lá. Um outro mito que é muito falado, muito falado. Alunos, quando vocês forem fazer a redação, vocês podem, vocês devem escrever com letra cursiva. Gente, primeiro, não existe isso. Quando vocês vão redigir a redação, vocês têm que fazer com que haja uma legibilidade. Quando eu falo legibilidade, é o quê? Você tem que ter a preocupação de fazer com que, obviamente, o cara que vai corrigir a sua redação, ele entenda a sua redação. Agora, você quer usar a letra Versalete. Você quer chegar ali e usar a letra Versalete. O que é a letra Versalete? A letra Versalete, galera, ela é escrita tudo em maiúscula, em caixa alta, diria assim. E o que diferencia a maiúscula da minúscula é o tamanho da letra que você vai usar. Essa letra aqui é Versalete. Tudo em caixa alta, o que for maiúsculo, você vai colocar maior. Você pode fazer com a letra cursiva, David. E aí ferrou. Eu não sei nem fazer a letra cursiva. Minha letra é horrível. Vou botar aqui o D minúsculo e vai ser assim mesmo que vocês vão entender. Essa letra aqui seria a nossa letra cursiva. David, eu posso fazer com letra de forma? Eu chegar aqui, por exemplo, e diferenciar a maiúscula da minúscula? Pode. Mas, David, eu não posso misturar. Porque se eu misturar, eu perco o ponto. E de chegar o grande absurdo de o professor falar para o aluno o seguinte. Não, se você misturar a letra de forma com a letra cursiva, cada vez que você misturar, você vai ter um erro. De onde que isso sai? Quem foi que falou isso para o aluno? Pelo amor de Deus, isso não tem absolutamente nada a ver. Ou seja, é mais um mito que é quebrado. Sabe como é que eu vou te mostrar isso? De novo, eu estou te falando isso e te mostrando exemplos. Eu nem coloquei, galera, a redação do Valberto. Eu peguei essa redação com ele no próprio site do SESP para pegar exatamente o que ele fez. Eu me preocupei em não digitar a redação, porque se eu digitar essa redação, metade das coisas que eu falar para vocês aqui, vocês não vão acreditar. Por quê? Porque vocês estão muito mecânicos. Vocês vêm com todos os mitos na cabeça e podem ter certeza. Isso que você faz, esse mito que você tem na cabeça, é tudo aquilo que vai te prejudicar. Você não tem que se preocupar. Então, quando eu imprimi a folha de redação, o espelho de correção, usando exatamente o que o Valberto fez, é para que vocês observassem e falassem, pô, realmente. Aí você tem que se perguntar, pô, se o cara não tirou ponto daquilo, é que não é uma coisa irrelevante. Se o cara fez um parágrafo com três linhas e outro com sete, e o cara não tirou ponto, é uma coisa irrelevante. Se o cara fizer a mistura de letras, David, ele perde ponto. O que foi que falou isso? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui exemplos, vamos lá. Daqui a pouco vem um, daqui a pouco vem um. Vocês vão ver vários, eu estou só... Aqui, por exemplo, olha aqui, galera. Linha 9, ele escreveu a palavra públicas. Olha aqui, este B que está aqui, é o B, letra de forma. Só que antes ele usou o U, que é a letra cursiva. Reparem, vejam se foi apontado algum erro na linha 9. Não, não foi apontado o erro. Sabe por que não foi apontado o erro? Porque isso é mais um mito. David, eu não devo misturar as letras. Isso não existe. As provas, elas não têm perda de ponto por causa disso. Ela não tem perda de ponto por você misturar letras. A sua preocupação é o seguinte, se você quer que a sua redação seja corrigida, você tem que fazer com que a sua correção, com que a sua redação, ela seja uma redação legível, e é porque ela tem que ser uma redação que o cara consiga entender aquilo que você está redigindo. Então, você tem que se preocupar em fazer isso. Se preocupar em redigir a redação de uma forma que o examinador consiga entender. Se você vai usar a letra cursiva, ou se você vai usar a letra de forma, ou se você vai usar a letra versalete, ou se você escreve com a letra cursiva, mas uma ou outra letra, você tem o costume de fazer com a letra de forma, não vai fazer a menor diferença. Como é que eu te provo que não faz a menor diferença? Essa daqui é a redação feita pelo aluno, e não teve nenhuma perda de ponto por causa disso. Ou seja, não faz a menor diferença. Beleza? Vamos voltar aqui e vamos ver o seguinte, olha só. Todas as vezes, quando você for corrigir a sua redação, observe, o cara vai te avaliar com o número total, certo? E ele vai colocar lá, Nota no conteúdo, Soma das notas objetivas obtidas em cada quesito. Ele botou 80. Número total de linhas efetivamente 30. Aí foi apontando os números, perdão, os erros que ele cometeu, que foram seis erros. Esses seis erros, eles são analisados, eles são mostrados para os alunos aqui. O aluno fala, caramba, eu cometi um erro nessa linha, cometi um erro naquela linha. E agora vamos quebrar mais um mito. Qual é o outro mito que é quebrado? Dizer que a prova de dissertação expositiva é uma prova que é corrigida por professor de língua portuguesa. Vocês vão ver que o Valver cometeu diversos outros erros, e todos esses outros erros, muitos outros erros que ele cometeu, passou despercebido. Coisa que nenhum professor de português, que tem o mínimo de conhecimento, deixaria passar. Vamos trabalhar com, vamos apontar os erros do Valver. Vamos lá. Na primeira linha, o Valver não teve erro. Na segunda ele teve. De todas as demandas que afligem a sociedade contemporânea, vírgula, foi apontado esse erro aqui. A conhecida carência de políticas sociais nas áreas de segurança pública, saúde e educação, lhe deram rol de insatisfação de parcela considerável da população. Chamando a atenção aqui, galera, que quando você vai fazer a transliniação, a transliniação tem que ser feita com o traço abaixo da palavra. Beleza? Você não pode fazer a separação da palavra colocando o traço ao lado. Você tem que colocar, senão aquilo vai ser entendido como hífen. Você tem que colocar sempre a transliniação, ou seja, a separação da sílaba, você vai escrever, e o ponto vai ser, perdão, e o traço que vai marcar a transliniação, ele vai ser colocado em cima, perdão, embaixo, como vocês estão vendo aqui, da última letrinha que apareceu na linha, tá? Aí vamos lá. Satisfação da parcela considerável da população. Vamos ver qual foi o outro erro que eu queria apontar aí. Só foi lá na linha 19, mas vamos passando aqui para a gente ver se tem mais erro. Vamos lá. Não há como dissociar as mazelas resultantes das ações governamentais deficitárias nas três áreas. É mistério que o Estado implemente políticas públicas preventivas com o escopo de reduzir a violência e a insegurança. de maneira exemplificativa, faltou uma vírgula aqui, na linha 11. De maneira exemplificativa, vírgula, vê se na linha 11 teve algum erro apontado aí. Poxa, não teve erro apontado na linha 11. Pergunta. Qualquer aluno sabe isso, porque você tem um termo deslocado. Eu pergunto, o professor de português não saberia? Saberia sim. Facilmente ele saberia. Vamos lá. Esquisitos medidas, educação, saúde, sistema prisional ressocializador e a inserção de mão de obra ociosa no mercado de trabalho. Ele fez um apontamento, o cara fez um apontamento na linha 13, como o erro que o Valber cometeu. Qual foi o erro aqui? Por que ele deu um erro de ortografia? Que foi esse erro daqui. Porque quando o Valber escreveu a palavra inserção, ele cometeu um erro que, na verdade, foi até uma coisa de aluno amador, eu diria assim. O que foi que aconteceu? Ele fez aqui, galera, na hora que ele foi escrever a palavra inserção, ele achou que a palavra, por exemplo, fosse escrita com uma letra. Puff. Aí depois ele viu que não era assim. O que ele deveria ter feito? Ele deveria ter colocado um traço e escrita a palavra posteriormente. Só que aí você cai numa seguinte pergunta, né, que o aluno realmente vai querer fazer. David, e se o erro for percebido só depois? Eu já vou voltar a comentar isso daqui, tá? Mas por que ele errou? Por que foi marcado como erro aqui? Porque, por exemplo, você escreveu aqui de todas as demandas. Na hora que você for escrever demandas, isso aqui é com N. Aí você foi lá, por exemplo, escreveu com N. E aí o que que aconteceu? Poxa, na hora que você tá escrevendo, antes de você começar a próxima palavra, você percebe, epa, não é M não, é N de nariz. O que que você vai fazer? Você vai colocar um traço, automaticamente essa palavra aqui é eliminada, e você vai escrever a palavra corretamente aqui do lado. Imediatamente após o lado. Mas, se você só perceber o erro depois, o que que você deve fazer? aí vem o aluno. David, se eu perceber o erro depois, como foi o caso do Valber aqui, que certamente ele só percebeu esse erro depois. David, eu não devo colocar um traço e escrever a palavra em cima? Eu não devo colocar uma gaivota e escrever aqui? Você não vai fazer isso. Você quer um conselho de amigo? Conselho do David? se você escrever uma palavra errada e você só percebeu depois, deixa pra lá. Deixa rolar. Sabe por que eu vou te falar que deixa rolar? Porque pode ter certeza, pode ter certeza do que eu vou te falar. Provavelmente ele não vai nem perceber esse teu erro, a não ser que seja uma coisa muito absurda. Agora, quando você chega e volta a palavra, poxa, e você marca mais forte ali alguma coisa, você está chamando atenção para aquilo. E como você não pode fazer isso, e se é visto como rasura, vai ser contado como um erro ortográfico. Se eu simplesmente coloquei saúde aqui e eu na hora que for redigir, eu só coloquei isso aqui mais forte, isso é um erro ortográfico. Beleza? Isso é visto como rasura, você não vai poder fazer isso. Por que você vai deixar passar? Percebeu que já passou um erro de pontuação aqui que o examinador não percebeu? Vamos continuar a redação? Vamos lá. Próximo erro que ele apontou foi só na linha 19. Vamos passar e vamos ler. Vamos lá. O fiasco da punição a jovens infratores reacendeu o debate sobre a redução da maioridade penal. Faz necessária uma reflexão lúcida através de um amplo. Não existe você colocar isso daqui. O através de, isso é uma coisa que é muito batida e qualquer um professor de português sabe isso. Por exemplo, eu estou aqui numa tela de vidro. do outro lado existem diversos alunos. Aí eu falo assim, eu vejo os alunos através do vidro. Significa que eu vejo do outro lado do vidro. Essa expressão através de, ela é muito usada de forma incorreta em substituição à expressão por meio de. Aqui na verdade não deveria ter o através de, aqui deveria ser por meio de. Isso seria o certo. bom, faz-se necessário uma reflexão lúcida por meio de um amplo não sei o que parará, parará. Ou seja, na linha 17 ele cometeu um erro gravíssimo de português. E esse erro gravíssimo de português que ele cometeu, vê se foi apontado lá. Qual foi a linha? Linha 17. Tem algum erro apontado? Não tem. Estão conseguindo reparar onde eu quero chegar? Será que o professor de português realmente é quem corrige a redação expositiva? Será que é? Não pode ser. A não ser que o professor de português seja muito fraco. Ele não vai, com certeza não é ele quem corrige. Se o professor de português tivesse que corrigir esse tipo de redação, é só o aluno parar e pensar o seguinte, o português teria que ter um valor bacana. Mas pra que chamar o professor de português pra corrigir isso? Se o português é uma coisa tão irrelevante, se os erros de português são tão irrelevantes, para que chamar o professor de português pra corrigir? E os caras vão só por meio de conteudistas. É por isso que eu estou te mostrando e provando pra vocês que por vários outros erros de português que o examinador não viu, com certeza está muito claro. O professor de português não é quem corrige esse tipo de redação. Beleza? Vamos lá. Aí, continuando, por meio de amplo debate, sem paixões exercebadas entre a comunidade, sociedade civil, entre a comunidade, sociedade civil organizada e o Estado. Aí, aqui, galera, ele cometeu um erro e esse erro foi percebido, que é o erro da linha 19. Dá uma olhinha lá, eles colocaram como erro de morfocentase. Esse erro de morfocentase, por quê? Deveria, isso é uma coisa que os alunos também cometem muito, esse tipo de erro. Uma expressão que está ali intercalada, que deveria ser usada vírgula antes e depois, o cara coloca a vírgula só antes, aí ele não coloca a vírgula depois. Esse tipo de erro, sim, é um erro que é fácil de o examinador perceber. Então, vocês não vão dar esse mole, beleza? Vamos lá. E se eu cometer esse erro? De novo, vai somar, vai perder décimos dos décimos dos décimos. E o Estado, a fim de dirimir o problema e prever as consequências da redução. O sistema prisional brasileiro está estribado na lei 7.910. Aí ele cometeu um outro erro, vê se tem outro erro na lei 23. Não. Qual foi o erro que ele cometeu? Ele escreveu lei com letra minúscula. A lei, quando você for usar com letra minúscula, é só quando você fizer referência a uma coisa geral. Por exemplo, várias leis devem ser alteradas na nossa Constituição. aí esse várias leis, como você está falando de uma maneira geral, esse leis é uma coisa que será usada com letra minúscula. Agora, se você falar assim, a lei 8.112, quando você trabalha com uma lei específica, essa lei, ela tem que ser usada com letra maiúscula. A lei 9.774, a lei não sei o que, tal, tal, a lei 8.112 de 1990, essa lei específica, qualquer lei específica, tem que ser usada com letra maiúscula. Cargos específicos, por exemplo, o senador Romário, aí você usou uma coisa específica, letra maiúscula. Os senadores não fazem nada, aí você vai usar com letra minúscula. O deputado federal, fulano de tal, é um cargo específico, é uma lei específica, letra maiúscula sempre. Agora, é de uma maneira geral, os deputados federais do Brasil trabalham um pouco, letra minúscula. você só usa para maiúscula se o cargo ou a lei for específico. Se for uma coisa de maneira geral, aí você vai colocar com letra minúscula. Beleza? Ou seja, na linha 23, houve mais um erro, um erro de ortografia, e foi um erro que não foi percebido. Mais uma vez. apesar do viés ressocializador da norma em tela e do apoio governamental ao egresso, artigo 26 da norma, vírgula, observa-se um índice considerável de residência, residente resultante de um sistema carcerário falido e da superlotação penitenciária. Deixa eu ver onde é que foi o próximo erro que ele anotou aqui. Na linha 22, ele apontou um erro, né? Na linha 22, deixa eu ver qual foi o erro. O sistema prisional brasileiro está estribado. Linha 22, ele apontou erro. Erro de ortografia, na linha 22, o sistema prisional brasileiro está estribado. gente, só se ele viu isso daqui como escrito assim de forma separada, porque aqui realmente eu não vejo nem erro. Na lei, o erro foi na 23, que ele não viu. Aí vamos lá, na linha, agora só tem erro na linha 30. Vamos dar uma olhada na linha 30 e ver o que teve de erro. Deixa eu ver se tem outro erro aqui. Observa-se um índice considerável de residentes resultante de um sistema carcerário falido e da superlotação penitenciária. Por fim, não há preocupação com a vida do condenado. Extramuros. Fato que o leva a delinquir novamente. Vírgula. Ponto e vírgula aqui. Aumentando proporcionalmente a violência. Tem um errozinho sim de morfocintase na linha 30, como ele foi apontado aí. Faltou aqui uma pontuação, né? O leva a delinquir novamente. Ponto e vírgula. Aumentando proporcionalmente a violência. Bom, e, David, eu posso te fazer uma pergunta? Pode. Tudo bem. Você avaliou ali os quesitos, você fez uma correção na redação, mas, antes de a gente começar, antes de a gente aprender a fazer a redação, mesmo porque, para você aprender a fazer a redação, é lógico, isso aqui é só um aulão com dicas. A gente vai aprender a fazer todos os parágrafos, como é que a gente deve construir, quando é que se coloca em produção, quando é que não tem necessidade de colocar. mas, quando você for fazer a redação, a primeira coisa que você tem que saber, galera, como é que você vai ser avaliado? Como é que vai ser o meu tipo de redação? Você não pode chegar, e como aconteceu também este ano, foi este ano, eu até anotei aqui na prova deste ano, isso mesmo. STJ, 2015, 48% das pessoas não obtiveram a média na hora de fazer a redação. Na boa, é uma vergonha isso. Por que isso é uma vergonha? Porque quando o cara vai fazer uma redação, ele já vai saber antes que vai ser um tópico de um tema específico. Só que quando o cara coloca o tema específico, o cara não sabe não sabe embasar, ou seja, colocar a lei, o cara vai tentar criar introdução onde não tem que ter introdução, ou então ele deixar de colocar a introdução quando deveria colocar. Cada tipo de redação, você tem um modelo diferente de construir. Por mais que ela seja uma dissertação somente expositiva, na própria dissertação expositiva, você pode ter necessidade de fazer uma introdução, como foi o caso aqui do Valber. Só que essa introdução foi necessária ser feita por quê? Porque na redação, eles não colocaram o tema, o perdão, eles não colocaram um texto motivador, eles não colocaram ali uma situação hipotética. E aí, como ele não colocou uma situação hipotética, aí é legal que você comece pela introdução. E foi assim que o cara fez. E assim ele fez e tirou nota máxima. Mas não é para vocês chegarem, galera, nesse primeiro toque que a gente está dando de redação, a preocupação maior mesmo é você acabar com essa história de... Várias dúvidas, eu tenho certeza, que já foram tiradas. Por exemplo, a mistura de letras faz perder ponto. Não, a gente viu que não fez. Segundo, os parágrafos têm que ter o mesmo tamanho necessariamente? Isso é uma besteira. Não, não tem que ter. Segundo, eu devo preencher o número máximo de linhas? Bem aconselhável, porque o erro é multiplicado pelo número de linhas que vocês vão ter faltantes. Outro mito, se eu preencher a linha só com uma pequena palavra, aquilo é contado como o número de linhas efetivamente utilizado? É, não tem problema nenhum. Os erros de português, porque o professor de português se acha, porra, muito importante para esse tipo de redação. O valor da prova de português é completamente irrisório. Segundo, perdão, mais um ponto, dependendo do número, dependendo do número de pontos que a redação venha a valer, ele pode trabalhar só com dois conteúdos, ele pode trabalhar com três conteúdos. E partindo de um princípio que 5% do conteúdo, no máximo, fala sobre os aspectos macroestruturais. O que eu vou explicar para vocês é claro. A gente não pegou ainda para aprender a fazer a redação. Estou falando para vocês só sobre o quê? Sobre os mitos. Agora, como é que se constrói cada parágrafo? Como é que você dá um ponto para você passar para lá e você sair, tirar a ideia da cabeça e fazer com que aquela ideia que está na cabeça ela venha partir para o papel. Porque parece que não, mas é uma distância enorme. E aí você tem algumas técnicas. Transformar o tema em pergunta, e aí você responder direto, aí você coloca a frase declaratória, você vai usar os argumentos. Tem uma técnica para você fazer isso. Agora, obviamente, galera, que mitos, como por exemplo, muita gente também já deve ter ouvido falar nisso, você não pode repetir as perguntas. As palavras que estão feitas, estão colocadas no conteúdo, você não deve repetir quando você colocar o parágrafo. É outra mentira. É muito pelo contrário. Eu te aconselho e muito. Quando você for colocar, você vai fazer o desenvolvimento do primeiro conteúdo? Vai fazer? Beleza. Vai lá de cara. Arruma o jeito de você fazer menção a palavra que está no conteúdo. Para que você mostre para o examinador de forma clara que aquele parágrafo aborda o conteúdo 1. Por quê? O cara não te deu a ordem para você abordar aqui? A sua redação, ela pode ser eliminada de cara se você não seguir essa ordem. Só para vocês terem noção. O cara colocou que o primeiro tem que ser o quê? 2.1. Exemplo de políticas públicas para reduzir a violência e segurança. 2.2. Debate atual. Reduzir ou não a maioridade penal? 2.3. Sistema prisional brasileiro e residência criminal. Ponto. Cada um conteúdo tem que estar em um parágrafo diferente obrigatoriamente. Segundo, a ordem tem que ser exatamente como o examinador colocou. Terceiro, não é para usar conectivo entre os parágrafos para aprender um parágrafo ao outro. Ou seja, se você chegar ali na hora que você for fazer a redação e você começasse essa redação colocando o sistema prisional brasileiro e residência criminal como o primeiro tópico a ser desenvolvido, a sua redação já estaria eliminada. Você já estaria fora. Por quê? Na hora que ele está pedindo para você poder falar de exemplos para reduzir a violência e segurança, você está comentando sobre o sistema prisional. Aí na hora que é para você falar sobre o sistema prisional, você fala sobre redução da violência e segurança. Se você fizer isso, você fez uma zona, sua redação é eliminada na hora. Isso é chamado, isso é uma das coisas que faz com que exista a chamada fuga ao tema. Você tem que seguir os parágrafos sempre na ordem dada pelo próprio exanelador. Obrigatoriamente. Sem conexão entre os parágrafos. Por quê? São perguntas completamente independentes. Repare que em todos os parágrafos, o Valber deixa claro. Por exemplo, reduzir a violência e a insegurança. O primeiro conteúdo a ser desenvolvido. Vamos lá. Aqui seria a introdução. Vamos lá. Aqui, perdão. Na partida da linha 8. Olha lá. É mistério que o Estado implemente políticas públicas preventivas com o escopo de reduzir a violência e a insegurança. Ele já apontou aquilo dali. Por que ele apontou aquilo dali? Porque na hora que o exanelador estiver lendo, ele quer ter a certeza de que aquele parágrafo vai abordar exatamente aquele assunto. Por quê? Se um tópico puder ser levado ao entendimento de uma outra coisa, você já tirou qualquer característica, qualquer possibilidade disso. Porque você já colocou de forma clara o que você está abordando, qual é o conteúdo que você está abordando naquele determinado parágrafo. E vocês vão perceber, pelos outros exemplos de redação, que isso vai ser uma coisa recorrente em todos os parágrafos. Você vai mencionar de forma clara. O cara no conteúdo 2 colocou lá o quê? Debate atual. Reduzir ou não a maioridade penal? A redução da maioridade penal. Na cara você colocar isso. E aí, eu não sei por que motivo, vem o professor e diz para o aluno que não é legal fazer isso. Você deve reescrever com outras palavras. Mentira! Você pode fazer a cópia real do que está aparecendo no conteúdo. e na verdade isso é muito melhor porque você vai deixar de forma clara para o examinador que você está exatamente trabalhando com aquele conteúdo na ordem certinha que ele pediu para que você fizesse. Beleza, galera? Bom, não posso estender muito. O prometido foi que a gente fizesse uma hora com dicas. Eu tenho certeza de que já está bem pertinho de uma hora e essas dicas são dicas importantíssimas. É claro que não resolve o seu problema porque na verdade a ideia não era nem que a gente começasse a aprender a desenvolver a redação. Eu só queria acabar com os mitos que eu tenho certeza que muita gente que estuda redação já ouviu falar muitas coisas diferentes e para qualquer professor que for te falar coisas diferentes você dá esse exemplo dessa redação. Dá para ele pô professor então por que o cara tirou aqui nota máxima? E aí vamos ver o que ele vai falar. Pode ter certeza. Acredita em mim. Eu tenho experiência de concurso há muitos anos certamente todo mundo que está aí do outro lado ou já assistiu alguma aula minha ou já ouviu falar e aí eu vim aqui nesse sábado para poder fazer esse lançamento esse curso de redação ele não é um curso extenso porque não é um curso de enrolação. Ele é um curso que vai ter aproximadamente quatro a cinco horas entre quatro e cinco horas no máximo para poder te trabalhar com as dicas. O que eu vou fazer nisso nesse curso de redação? Vou explicar na hora que a gente voltar na hora que vocês adquirirem e que vocês forem assistir as aulas eu vou te explicar ponto a ponto de novo do critério de redação mas dizendo o seguinte o que significa apresentação? O que é legibilidade? Depois de a gente explicar todos os tópicos aí eu vou trabalhar para vocês o seguinte galera para tirar papel da cabeça para tirar a ideia da cabeça e colocar no papel você vai fazer assim aí depois diversos outros exemplos de prova explicando quando a pergunta for assim não precisa de introdução quando ela for assim você tem que fazer a introdução exemplos de prova vamos pegar mais exemplos de provas do Valber mas provas que ele tenha tirado uma nota que não seja a nota máxima e aí vamos perceber o seguinte por que ele perdeu um pouquinho de ponto ali? Vocês vão ver a perda de ponto é basicamente em cima do conteúdo e aí eu vou explicar para vocês e logicamente o curso ele não te dá direito a correção e eu vou te pedir pelo amor de Deus porque eu não vou nem ter como responder galera se vocês saírem agora da aula sábado agora te der uma vontade enorme de você ficar me fazendo um monte de perguntas pelo inbox eu não tenho como responder porque é certo de que na hora que o aluno sai da aula de redação ele começa a querer tirar umas dúvidas pessoais eu não tenho como responder porque certamente hoje eu tenho pelo menos uns dois mil alunos assistindo redação eu vou falar e vai chegar um monte de perguntas um monte de e-mail professor mas eu posso fazer assim? professor eu devo fazer assim? ou então pedindo para que eu corrigisse redação é uma coisa impossível depois daqui mais ou menos um mês um mês e meio eu vou montar para vocês uma estrutura de correção de redação mas é lógico evidente que você vai ter que comprar um pacote que dê direito a você a ter sei lá duas redações corrigidas três redações corrigidas uma redação por mês corrigida porque senão fica uma coisa desumana e eu não vou assumir o compromisso com vocês que eu não vou ter como cumprir bom a gente vai finalizar galera dizendo o seguinte adquiram esse curso agora usando o cupom sábado 50 e vocês vão comprar esse curso com 50% de desconto esse desconto é hoje esse desconto é agora para que vocês possam adquirir esse curso o curso ele vai ser gravado vou gravar um pouquinho na semana que vem um pouquinho na outra semana daqui no máximo a duas semanas eu complemento esse curso completo porque o curso é um curso curto e aí vocês vão perder esse medo de fazer redação cuidado porque a redação que cai para vocês não é redação argumentativa então vocês já ouviram falar um monte de coisa que eu já te provei pela correção que são coisas bem diferentes do que normalmente a galera escuta vai fazer prova do CESP porra redação que você tem que saber muito é a produção de texto que é essa daqui a redação expositiva segundo um ponto essencial a redação é a redação oficial para quem faz provas de português redação oficial representa em média ali 20 a 25% das questões de português a parte de gramática e vocês podem comprar qualquer curso do meu site aí hoje usando o cupom Sábado50 e aí vocês podem adquirir qualquer curso seja do CESP FCC módulo básico todo curso que eu fizer vocês vão perceber lá que é um curso específico por banca então aproveitem esse desconto espero que vocês tenham gostado e até uma próxima oportunidade divulguem para os seus amigos aí valeu galera beijinho para vocês e fiquem com Deus e fiquem com Deus